É o Jeb na produção Quer mais uma? Que hoje o tempo tá bom Pra roleta quebrada e fazer um pião Sacar do robôzão Que as bandidas de quebra gostam de emoção Olha o cortadão Com guidão no peito, descendo a favela Aqui no quintal dos moleques Cês não pera Aqui no quintal dos moleques Cês não pera Chama, fi Na favela é lazer Minha conta é viver e mandar o recalque Esse furro e na garupa A mercenária com os cara Quer se envolver Quem se montou na minha garupa Vai ser reter no parro Quem se montou na minha garupa Vai ser reter no parro Quem se montou na minha garupa Vai ser reter no parro Quem se montou na minha garupa Quem se montou na minha garupa Vai ser reter no parro Quem se montou na minha garupa MC Sorriso MC Sorriso Os bragos tem nome FN3 Star É o Jeb na produção Que hoje o tempo tá bom Pra rolê tá quebrado e fazão O peão saca do robôzão Que as bandidas de quebra gostam de emoção Olha o cortadão Com guidão no peito Descer na favela Aqui no quintal dos moleques Cês não pera Aqui no quintal dos moleques Cês não pera O Chama fi Na favela é lazer Minha conta é viver E mandar o recalque esse furro E na garupa Mercenária com os cara Quer se envolver Rototom bololô Rototom bololô Rototom bololô E o barro Quem se montou na minha garupa Vai ser reter no parro Rototom bololo Rototom bololô Rototom bololô E o barro Quem se montou na minha garupa Vai ser reter no parro Rototom bololô Rototom bololô Rototom bololô Quem se montou na minha garupa, mas quem tá no pau MC Sorriso, os bravos tem nome, FN3 Star